Fala galera, beleza? Aqui eu vou falar com vocês é o Force e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o vídeo, velho. Não é um vídeo, é o vídeo. O vídeo que é o seguinte. Quem estava na live, as poucas pessoas sortudas que estavam na live presentes viram a coisa mais rara, que eu acho que eu não mostrei nenhum vídeo, eu também nunca vi nenhum vídeo de alguém. Com certeza deve ter alguém que fez um vídeo específico disso, mas enfim. A coisa mais rara, a transformação mais rara do Isaac. Que é o temido, o famoso Super Boom. E acho que de todos os tempos de Isaac, eu só fiz ele uma vez ou duas no máximo, mas nenhuma foi em vídeo. Acho que foi antes do canal, inclusive, sei lá. Então nenhuma foi em vídeo e em live rolou. E é isso, velho. Eu estava querendo muito conseguir essa transformação e conseguimos, então espero que vocês curtam. Não esqueçam, se vocês não tem ideia do que é Super Boom, fica e assista. A majestade, majestidade, a majestade do Super Boom. E é isso, velho. Não esquece de deixar o like no vídeo, comentar o que acharam. Lembrando que tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail e live na Twitch às três. E esse é um vídeo à parte da nossa série, né? Que eu estava seguindo com os personagens, mas esse vídeo precisava ser postado, velho. Curta o vídeo. Tem que fazer uma run boa, velho. Olha meu in streak, velho. Olha que vergonha é isso, velho. Meu Deus. Olha que vergonha está ali, velho. Nossa. Já comecei com tudo aqui, velho. Já comecei com tudo, velho. Mano, Tech X, acho que deve fazer um mês que eu não pego um Tech X, velho. É, pode ir pra frente. Mano, eu comecei com um Tears bom, comecei com um Dano bom. Mano, todos os meus stats estão bons. Eu já vou usar até meu item aqui, ó, pra vocês verem quão pro player eu sou, velho. Ó, se liga. Calma que eu tenho que ver como ele funciona. Ah, é no zero, tá. Eu não lembrava se era no um ou no zero. Calma. Calma. Ai, tem que segurar. Nossa, eu não sabia que tinha que segurar. Calma. Eu as rank. Prendi, aprendi. Calma, estou tudo torto, velho. Meu Deus. Como vai chegar um dia que eu não vou ficar... Não vou ficar bugado entre a cadeira e o microfone, velho. Toda hora eu fico arrumando uma cadeira ou um microfone. Agora. Pra liberar o Delosso, pode resetar. Calma. Ah, pode. Pode sim. Nem tudo são flores, né? Holy Water é inútil, mas é a vida. Vambora. Hoje é só win, mano. Pode cair a rank em fogo que a gente não vai perder mais, velho. Estou perdendo muito esses dias. E sem espaço faz? Faz aquilo que eu mostrei ali, velho. Ele... Você segura ele... Ó, eu estou segurando ele, tá ligado? Estou segurando, estou segurando, estou segurando, estou segurando. Soltei. Você fica e você se... Tipo, você tem que acertar o timing. E aí você fica alguns segundos invulnerável. É isso que ele faz. Bom. Eu queria a loja antes do boss. Eu vi um que jogos ultimamente. Fall Guys. E acabou a lista. Vou pegar só por... Pra contar pro Bookworm, mas não vou levar não. E aí, Loh. Vambora. Vambora. Não funciona com... Eu vou fazer o Runborn com o Anjo, vai. Vambora. Veio as pessoas com VIP. Tem duas só, mas as duas foi eu mesmo que dei. Não foi dos pontos, não. Uh, Runback. Caraca, olha o item que vem ali, velho. Não é item. Quer dizer, pode ser bom, né? Mas, caraca, não é um tipo de item que eu esperaria de um baú. Meu Deus do céu. Eu tenho um coração... Eu tenho exatamente um coração vermelho. Eu vou pro boss que eu tô sentindo que eu vou tomar dano. Quer dizer, eu tenho nenhum coração fantasma. Não é isso que eu quero dizer. Eu tenho vários corações vermelhos. Mas eu só tenho um coração fantasma. Caraca, ele tacou três, velho. Que apelão. Eu tenho um... Não, Godhead não. Sacra de hard, vai. É. Vamos resolver o item útil, vai. Poderia ter sido melhor. Poderia. Às vezes... Eu tô errando o timing. Às vezes eu acerto o timing. Às vezes eu perco o timing desse item. Hum, tem que levar a Yara. Ser obrigado a levar a Yara. Caraca, minha cadeira não quer... Chegar pra frente direito aí. Tech X ou Brinson, Brinson. Embora eu ache que Tech X seja mais rápido de limpar salas do que Brinson. Mas eu prefiro a Brinson. Tech X não comba com nada. Brinson, comba. Não, obrigado. É, foi bom. O que? Nossa, eu nasci com a bateria. Falei, mano, como que eu tenho duas cargas de item, velho? Mas eu nasci com a bateria. A gente tinha visto. Nossa, nem sabia que esse item podia ter duas cargas. Mas não faz nem sentido isso. Nossa, falaram em Brinson quem apareceu. Calma. Como é que vai funcionar? O que? Eu buguei o item, velho. Hã? O que? Ah, eu buguei o item, velho. Eu não consigo mais usar. Nossa, eu não tô vendo... Nossa, eu não tô vendo as cargas, velho. Ferrou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nossa, eu não tô vendo as cargas. Que troll. Vou fazer as cegas, velho. Caraca, quanta mosca tinha aqui, velho. Eu já matei o boss, já? O que que é isso aqui? Parece que eu não vi o coração. O que que a Lopada faz? Deixa os inimigos lentes. Deixa eu botar aí, mano. Tem alguma dica pra fazer a challenge mais difícil quando vai jogar com a speed? Calma. A speed é aquela que... A speed é que você é ultra rápido, né? Acho que... Apesar do nome me indicar isso, mas... Eu não lembro direito. A speed não... Essas duas challenges, você falou, não são tão difíceis, velho. A backwards é basicamente você... Esperar ter... Você esperar ter uma... Uma build decente. É só você... Tem que ficar tentando até você nascer com... Com uma build de itens decente, a backwards. Não tem... Não tem muita escapatória, não. Droga. Não ia dar tempo de... Eu ia tomar dano de qualquer jeito. Infested. Polyfamous, velho. Nossa, eu... Acho que eu nunca peguei tech X e polyfamous, mano. Nunca peguei esses dois itens. Ai, pensei que não era pra dar marcado, mano. Não tem nada, não. Hagalass. Mosquinha. Como você tá... Eu tô bem, mano. Quer dizer, não tão bem, porque eu não consegui jogar falgais hoje. Não sei por que eu tô usando tanto esse item. Mais pra treinar. Ah, cansei. Vai na bomba. Aquele lá eu tinha que tomar dano, porque o baú me... Meu Deus do céu. Que hora falo, gás, volta. Sabe sei lá de que horas, velho. Hoje tava... Ficou on por um tempinho só. Depois caiu de novo o servidor. Então... Mano, é X-L isso daqui, velho. Que andar troll, velho. Falgais apareceu um... Falgais apareceu um... Eu nem mostrei, né? Eu devia dar pra mostrar. Falgais apareceu... Caramba, eu vou pegar a Petro, velho. Eu não vou pegar a Yarrow... Vou pegar a Petro, vai. Falgais apareceu um novo... Nova roupinha de... De 10 coroas, velho. Preciso dela, mano. Na real, a roupinha é de 5 coroas, né? Porque a parte de baixo da roupinha é muito genérico. Então eu não faço questão da parte de baixo. Mas a parte de cima é muito bonitinha. Fechalmente se eu soltar no pacto com o anjo. Não tô ultimamente só com o pacto com o anjo, não, velho. Na real, tipo... Eu decido pelo item. Se o primeiro pacto... Se o primeiro pacto não me deu nada... Eu vou com o anjo. Se ele me dá item bom, eu pego. Eu vou pegar o outro pacto com o anjo. Eu ia falar The Body. Ah, apesar não, né? Eu podia ter trocado a chavezinha, né? Eu tava com uma Petro. MULIGANO Mano, eu tô muito... Posso achar uma posição confortável na cadeira. Deixa eu trazer o Mickey mais pra perto. Algez. 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 Nem tinha visto, velho Apesar que tá meio tarde, né, mas... Mano, eu odeio esse item dessas pílulas, velho Por que ele aparece toda hora, velho? Ele já apareceu duas vezes nessa run Nossa, que incrível Caraca, ele já apareceu duas vezes, mano É, bomba E não tenho nem espaço Então, ó, deixei alguma coisa aqui Com a moedinha Eu posso ver Para sempre Ah, pensei que era aqui que até a loja Provavelmente o boss tá pra baixo E a loja deve ter ficado pra trás, né Ai, não era pra fazer isso Não tinha nem espaço pra... Na real tinha, né, mas eu demorei pra pensar Meu Deus do céu, velho Que maldita sábado De novo De novo E aí, Gustavo Tô bem, mano Eu queria muito achar loja Só isso Uh, mais uma mosquinha Ui O que esse atentivo faz? Você... Você segura ele É que agora eu buguei ele, né Ele não... Não era pra ele ter essa carga dupla Agora ele tá bugado Mas você segura ele E cada... Conforme cada segundo Você vai caindo Você segura ele E vai caindo as cargas É que vai ser difícil explicar agora Porque tá bugado Mas conforme você vai segurando ele As cargas dele vão descendo Quando a carga acaba Você solta E você fica... Se você acertar o timing Você fica alguns segundos invulnerável É isso E se você errar o timing Você toma dano É isso É que tipo Eu peguei uma bateria E aí eu buguei ele Meu Deus Agora dá pra mostrar Tá vendo? Fica olhando as cargas ali Tá vendo? Fiquei vulnerável E se eu errar o timing Acontece isso Se eu segurar mais do que devia Tá mudando E... T Furia E aí E aí No meio. Ih, já acabou. Eu vou comprar, vai, não vou enrolar não. Ah, vou pegar um. Calma. Compra. Vou comprar pra tirar da rota. Ah, eu tenho... Nossa, eu esqueci que... Por um momento eu esqueci que eu tava de reestoque. Eu tô passando um monte de carro de som aqui na minha rua, velho. Meu Deus do céu. Mano, calma aí, velho. Caraca, velho. Passou um monte de carro de som. Vou me estouradaço aqui, velho. What the fuck? Pega. 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 Ah, eu queria um Blink Card, mas não foi possível. Meu deus, tem um Guppy ali. Eu não comprei Trinket Smelter, parabéns pra mim. Não, porque essa é a primeira do dia, eu tô bugado. Perfeito. 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 Tanto item que pode vir, o item que vem, velho. Bob's Brain. Bom Eu tô de... Tá Buguei, mas eu pensei O pacto vai continuar aberto, porque eu tô de Gault Head E eu tô de Caos, então o pacto Deve ser horrível Nossa, nada aqui é bom Vou pegar isso aqui mesmo Ai Eu tô, velho Eu não joguei nenhuma partida hoje, mano Por que os caras não pagam um servidor melhor, velho Sei lá, velho Eu não entendi, velho O que que isso quer dizer? Eu nunca tinha visto a mensagem Ele era Prime E aí ele mudou Eu não sei Mas valeu, mano Eu acho Mas não aparece em lugar nenhum pra mim É, ele deu o sub Mas ele já tinha sub com o Prime É isso? Caraca, eles moram no Japão, mano Então, vamos lá Tô girando muito trinket, velho Mas não tem espaço pra carregar tudo Sei lá, usa Não sei porquê, mas usa Pra que você é muito tanque, mano? Não é possível Tchau! Tem mais uma Yara aqui? Agora que eu pensei no negócio, velho Meu Deus Vocês nem pra lembrar, né, chat? Eu devia ter usado a Yara no... Pra Duplicate of Diamonds, né, velho? É que tem tanto trinket na tela, velho Que bugou minha cabeça, mano Não tem uma Yara Eventualmente a gente pode grupar uma Yara Mano, não quero nada, velho Nossa, isso é muito bom Acho que isso é melhor que o... Calma, o que que eu ganhei? Nossa, eu ganhei muito dano Meu Deus, calma Nossa Senhora, velho Eu ganhei 9 de dano e 5 de tears, velho Caraca Valeu, fantasma Boa noite, mano Fazer um save novo? Não Fazer um save novo só quando lançar DLC Eu já zerei um save inteiro em live Que warm Esqueci de usar Nossa, eu tô muito rápido Ai, não tenho dinheiro Meu Deus, pra que que eu tenho um... Eu tenho uma... Por que que tem que ter esse cocô aí no meio, né, velho Tá atrapalhando tudo Ai Não Tá bom Ou... Por que que tem que ser picar um Trinket no meio, né, velho Hedge of Keeper não faz diferença Calma 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 Sobrevive máquina, sobrevive máquina Sobrevive máquina Meu... Mano do céu Esse Trinket Calma Drop esses 3 Trinkets aqui Pronto Tem que pegar já já esse Dead Cat Calma Calma Ih, não quero aquele lado não, hein Eu ia ter pego isso depois, não antes, né? Mas tudo bem Não vai fazer muita diferença Calma, eu vou usar isso depois também Eu ia parar, acho que eu ia tringar, se possível Tá Só fica sucubus e vai, o resto não importa muito 1, 2, 3 e Seu sucubus tá vivo, o Lubrinson tá vivo O K-Boom tá vivo, tá safe Não sei quem eu perdi, mas tô bem Perdi o Ghost Baby, mas alguém Perdi o Zé, eu vou usar a Two of Diamonds Porque eu tô com um caos Consegui pegar o... Você já acha que não vai fazer diferença nenhuma Consegui pegar um Blink Card com caos É impossível Eu tenho que comprar Não vai fazer muita diferença também O K-Opsins Mais um, a gente pega além da transformação impossível, velho Será? Ih, virei o Gup Calma, o que que eu vou ficar, velho? Tá com o gerador de Trinket Nossa, até esse bicho levantar agora, velho Ah, era pra deixar pra ele Ah, era pra deixar pra ele Mais difícil do jogo Eu não ia fazer o andar inteiro Mas agora eu vou, vai Peringa, que que seria isso? Uma Yara Mais moedinha Petro Bom, não vou usar meu item de espaço não Porque eu não vou poder trocar meu Trinket Só vou poder trocar esse Trinket Do Silver Dollar No próximo andar Então Não faz sentido eu gerar Trinket Se eu não vou poder levar Com menos item na rotação Tem um monte de coração ali, velho Meu Deus Nossa, tem uma Yara aqui Ah, eu engoli o Trinket Do Que os cocôs Eu vou usar já Não vou ficar segurando não Meu Deus, velho Isso tá virando uma bagunça, velho Eu tô bugado até Ele ia me dropar algo, não? É XL, senhor, aqui não, né? Meu Deus, velho Calma Tá, eu tenho Calma, calma Meu Deus Tem muita coisa boa pra eu levar A chat Calma, eu tô bugado Ahn Eu tenho uma Yara Eu vou usar a Yara agora Eu queria levar as quatro coisas Calma Eu vou levar Esses dois Calma Meu Deus, velho Primeira run quebrando o game Eu nem acordei direito ainda, velho Tô dormindo ainda Não consigo raciocinar, velho Esse é o number two Vai ter que pegar, infelizmente Caraca, dá dois itens de pacto isso Ahn Não calei nenhum dos dois Vou deixar aí Eden Soul Não vou conseguir carregar o Eden Soul, obviamente A gente vem aqui e usa a Temperance Aqui, boa Não Foi um uso único Vamos usar o Death of Diamonds já Olha só Putz, quando eu tomar Calma A gente vai pegando o item Calma que tá difícil pegar o item Mano Mano, vou pegar os itens a cegas, velho O que que eu... Eu tenho uma Yara e tenho... Tá, Yara eu... Vamos ver quando eu vou usar Bom Money equals power Que? Era o meu trinket Cheio Olha que Market funciona com caos Funciona É Nossa, calma Meu Deus Eu tenho outra loja, velho Minha cabeça tá bugando o chat Compra isso Eutanásia não funciona Ahn Dano Isso aqui é útil Mais dano Não sei se Moons Contract funciona Ih, acabou Eu não tô enxergando Eu não tô enxergando, velho Vocês estão muito no meio Não tinha nada Deve ter me dado mosca só O que que é isso? Diário de mente Calma Meu Deus Meu Deus, gente Puxa farts não Ace of diamonds ok Temperance Calma 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 Quero isso Que isso, velho O que que me explodiu Eu nem vi Ah, eu peguei a chave dele Nossa, obrigado O que que eu tenho na mão? Ace of diamonds Danie Ace of diamonds Ok Senhor amado O que que eu fiz? O que que eu tô fazendo Chat? Me para, velho Por que que vocês não tão me parando? Ele vai ficar me droppando o coração Até o infinito Nossa, eu posso pegar esse Eden Soul Eu venho aqui Nossa, se apareceu Aquele item Que quebra Quebra run Ferrou Toma cuidado, velho Para não ferrar minha run Mano, eu queria muito Fazer o super Calma Calma Calma, tem que fazer uma coisa importante Calma Ahn, vem Ah, talit Hoi, forte Né, kkkkkk Kkkk Kkkk Valeu Valeu Raiyan Pelo Ressub de 3 meses Valeu Eu tenho Que dropar os trinkets Aqui Porque Eu não vou ficar Pegando toda hora Deixar os trinkets Importantes ali Pronto Valeu, mano Pelo resub de 3 meses Velho É nóis Que que eu usei uma Eowas Bem na porta Né, velho Eu não raciocino Também, né Ok, tá bom Calma Vou comprar com calma Meu Deus, a gente vai ficar aqui pra infinidade, chat Calma, eu tô com a Thames Redditor Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho Tá quase Tô tentando não pegar os... Os itens ali, sem querer Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? Não é ou pega, não importa muito, não importa mais, velho, eu tenho um coração infinito Pronto Nossa Alma Nossa, como é bom ter isso aqui limpo, velho Quer dizer, agora não tá mais tanto, né, porque eu entupi de familiar Quero ver um negócio legal Ó, vou mostrar pra vocês um negócio legal Ai Ah, eu pensei que ia ser mais legal do que isso Calma, tá muito poluído, velho Ah, saiu pouco Eu tenho... Eu posso gerar item infinito, velho A gente pode ficar aqui pra sempre, velho A gente pode ficar aqui pra sempre, mano Tá, acho que agora vai ser difícil achar o que isso Algum item De novo, ó, faca Tá, tamo bem, chega, chega Chega, tamo bem, vambora Senão a gente tá muito... Quase não tá vindo item mais Mano, a gente tem mais uma loja ainda Esse é o Uther 1 ainda O que que eu levo? Vou levar você e o Ré, a outra, não importa Eu dei o Hermit, pronto Ué? Ah, não tem caminho ali, mula É a primeira run Vambora Meu Deus, lá vamos nós de novo Lá vamos nós de novo Cadê ele, velho? Ah, ele não dropou nada dessa vez Não tô enxergando nada Meu Deus Calma Calma Nossa, ainda tem uma máquina de troca ainda, velho Lá vamos nós de novo, velho Tamo preso de novo, velho É, tô perdido Eu me achei Nossa, eu pensei que era É o Bumbo, velho Nossa, eu pensei que era Eu pensei que era ele, velho Mas não era Eu pensei que era, velho Agora o Bumbo vai ficar roubando minhas moedas, velho Eu não sei o que falar mais dessa run, velho Tá muito confuso Qualquer coisa que eu faço Aparece bilhões de itens Não tô nem vendo o que 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 tá saindo dos baús Bombo, bombo O mundo Calma Ih, não tem mais Quão longe o arcade tá? Ah, tá, não tá muito longe não Meu Que que é isso? Não, Bumbo Ah, quem falta, velho Achei Ah, o Bumbo explodiu a máquina, velho Quer zerar minhas moedas, Bumbo, pô? É, a transformação é difícil, velho Meu Deus Meu Deus, tá Esqueci o que eu tava fazendo, não lembrei O lendário apareceu, velho Meu Deus Tem um Forget Me Now aqui, sai de brincadeira, velho O lendário Super Boom, velho Vambora, a gente tem o Super Boom e a gente precisa de mais nada Cadê o Boss? Cadê o Boss? Mais nada a gente precisa, cadê ele? Olha ele ali, velho Ó Olha ele ali, velho Na real a gente precisa sim A gente precisa trocar os itens de lá Nossa, veio dois itens, tá? World of Babylon Agora sim Agora a gente não precisa de mais nada Conseguimos a transformação mais difícil do jogo Ah, o Bumbo fica atrapalhando o majestuoso Super Boom, velho Uma competição entre os dois, velho A gente pode ficar aqui pra sempre, velho Calma Vambora, senão a gente vai ficar aqui pra sempre O Bumbo fica atrapalhando o seu jogo Tô vendo nada Nossa, vai ter um bom ver o super boom, velho Aranha não, velho, aranha é sacanagem Meu Deus Caraca, ficou vivo Não ficou mais Por que jogo? Você insiste em fazer a gente ficar mais um milhão de horas parado em gerando itens? Vocês viram que não sou eu, velho, é o jogo agora, velho Ele não para, velho, o super boom não para, mano Aí, por que eu gastei atenção à toa? Ai Tô enxergando nada, vambora Ai, não tem inimigos aqui Não tô me vendo Ué, ah, não pisei nesse Vambora, vambora antes que ele gere mais itens Ah, o proibido, velho Se a gente... Apesar que não faz mais diferença, né Ah, não... Ai, que isso? Tô tomando dano, velho Para de me dar baú Mano, se a gente pegar esse item, a gente perde Talvez a gente não perde, mas a gente provavelmente perde Se a gente coçar naquele item da direita ali Ah, velho, por que toda vez que eu uso a Thames Red é um bicho que não morre? Para de me dar baú, velho Pega? Que pega, velho Vocês nem sabem o que ele faz, velho Se eu encostar naquele, eu perco Eu não posso pegar ele, velho Eu vou perder se eu pegar ele Vocês não entendem a situação Se eu encostar nele Se eu encostar nele, o meu único item vai ser essa caixa de leite Todos os meus itens vão virar caixa de leite Porque assim, a partir do momento que eu já peguei um item Esse item não aparece de novo, certo? Ele vai me dar o efeito do D100 Ou seja, ele vai rodar minha build Então 90% dos itens do jogo eu já peguei E quando você começa a pegar muito item Só começa a vir caixa de leite Então Se eu pegar ele Todos os meus itens vão virar caixa de leite Ou seja, eu vou ficar sem item Todos vão virar caixa de leite Eu já peguei ele uma vez E aconteceu isso Ai Nossa senhora Opa Não, não Não vou encostar nele não Agora apareceu o delírio Eu vou brincar no delírio Para de me dar baú Pelo amor de Deus Ai, o lado errado Ah, estou usando em sala que não tem inimigo Já? Olha o Super Boom Olha o Super Boom atrás dele Vai atrás dele Super Boom Eu nem lembro O Super Boom ataca Eu nem sei se ele ataca Nossa, deve fazer um ano Acho que eu peguei ele uma vez na vida Você não matou o Mega Satã Porque apareceu o portal do delírio O Super Boom estava colado nele Meu Deus Meu Deus Por que gerar item é tão divertido? Mano, ele pode cair infinitamente aqui, mano Cadê o Super Boom? Aproveitar ele Cadê ele? Tem que aproveitar Magistrar É incrível A habilidade dele, velho A gente não vai ver ele tão cedo, mano A gente não vai ver ele tão cedo mais, velho Tchau, Super Boom Foi bom quanto você durou, velho Foi bom quanto você durou Acabou o chat Acabou 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 Obrigado.